Caramba, faz bastante tempo que eu não gravo book haul aqui pro canal Eu acabei não comprando mais livros Mas eu fui na Saraiva esses dias e tinha uma promoção de livros por R$9,90 Além de alguns outros livros que eu fui comprando e recebendo também Então amontou um pouquinho e resolvi fazer esse book haul hoje Oi gente, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luckyfishers Aqui eu falo de livros, séries, filmes e músicas, sempre com foco em livros E o vídeo de hoje é um book haul de algum tempinho acumulado Apesar de serem poucos livros, mas é um book haul do coração Apesar de eu não ter mostrado em nenhum book haul ainda Belas Maldições já apareceu aqui no canal Tem um vídeo aqui no canal sobre a série Good Homens Eu vou deixar o link ali em cima pra vocês assistirem Caso vocês tenham interesse de saber um pouquinho mais também sobre o livro E logicamente sobre a série Eu recebi o livro nacional O Morro dos Quatro Cantos Da própria autora, que é a Indra Eu acho muito legal o sobrenome dela, que é Indra Facenda Falavigno Me lembra um pouco o sobrenome da Avril Lavigne Lavigne, Falavigno Nesse livro nós temos a história de uma advogada Que vai tentar ajudar uma aldeia, né, nesse Morro dos Quatro Cantos E ela vai conhecer uma pessoa nessa aldeia, que é o Apuã E aí acontece romance que é um pouco inesperado e tal Ela vai ajudar a defender essa aldeia, né Defender a terra desse povo que mora nesse Morro dos Quatro Cantos Então eu tô bem curioso pra ler Esse livro foi uma indicação de um amigo meu Ele que indicou pra autora me enviar o livro Então eu tô bem curioso pra ler ele E apesar de não ser, daqui a Indra agora mora aqui em Floripa Então depois de ler o livro, quem sabe eu não conheça ela Seria bem legal E mais um livro que eu recebi, que eu ganhei da minha amiga Marina Kasser Que faz faculdade comigo Mari, muito obrigado pelo livro Wicked Eu queria muito esse livro há muito tempo Eu tinha um segundo livro já há bastante tempo Que eu tinha comprado numa feira do livro Que é O Filho da Bruxa Só que eu não consegui achar esse livro nessa edição aqui Com preço legal E ela tinha um livro em casa Ela já leu e ela me deu E eu tô muito ansioso pra ler Esse livro fala sobre a história do Mágico Joyce Só que pela perspectiva da Bruxa Mais Esse livro teve até peças de teatro já Que ficou em cartaz lá em São Paulo Infelizmente eu não pude assistir Mas eu tô muito curioso pra ler esse livro Tem alguns livros de algumas séries e trilogias Que eu só tenho os primeiros, né Que eu não consigo comprar os outros E minha mãe tá lendo agora a trilogia Os Artifícios das Trevas Da Cassandra Clare E eu ainda não tinha o segundo E eu ainda consegui comprar essa edição de colecionador Que é a edição que tem holografia Eu adoro as holografias dessas capas Dos livros da Cassandra Clare Eu acho que fica muito bonito na estante Pena que alguns acabam saindo a holografia com o tempo Mas é isso aí Ah, e a minha mãe já tá na metade do livro Olha isso, gente E aí numa livraria física da Saraiva Eu encontrei alguns livros por R$9,90 E eu comprei dois Um deles foi Serafina e a Capa Preta Eu quero ler esse livro há muito tempo Desde que ele saiu aqui no Brasil Essa capa ela me chamou muito a atenção Eu acho que é uma capa muito bonita E o que eu sei sobre a história É que tem uma pessoa que aterroriza um local ali Que é uma pessoa que usa uma capa preta E a Serafina sabe quem é essa pessoa Que ela tá fazendo o mal naquele local E ela mora num palácio com o pai dela O pai dela trabalha nesse palácio E em algum momento ela precisa ir pra uma floresta Que ela tinha bastante medo Por causa da magia e tudo mais Então eu tô bem curioso pra saber Como que vai ser essa história E por fim, nesse book haul Tem Dentes de Dragão, do Michael Krypton Esse é o autor de Jurassic Park Ele já faleceu, né E esse livro foi encontrado pela esposa dele Nos escritos dele lá E ela acabou lançando ele E o que eu sei sobre esse livro É que ele se passa no Velho Oeste Ele tem a ver com escavação de fósseis E paleontologia e tal Eu tô bem curioso pra saber o que eu vou achar E esse livro também teve os direitos comprados No ano passado Pra se tornar uma série de TV Na verdade vai ser uma minissérie Em parceria com o National Geographic E com a Ambly Television E com a Sony também Então eu tô bem curioso pra saber Se já saiu até Porque eu não sei se já saiu Mas eu tô bem curioso pra saber O que eu vou achar desse livro Eu quero também ler Jurassic Park do autor Um amigo meu vai me emprestar Então eu tô bem ansioso já pra fazer Uma maratona desse autor E se você gostou desse vídeo Clique em gostei ali embaixo E também se inscreva no canal Pra receber novos vídeos como esses Relacionados a livros, séries, filmes e música E claro, é muito importante Que você deixe seu comentário ali embaixo Sobre o que você achou do vídeo Se você já leu algum desses livros Qual que você gostou Ou que indica pra que eu leia logo Não deixe de comentar E sério, sério Chega aqui, chega aqui Aproxima mais Eu espero muito que eu veja você no próximo vídeo Tchau 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 Tchau